Beleza galera, olá, tudo bom? Olá, eu sou linda Tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje quem vai narrar é o Marcelo Uh! Beijo pra vocês, vamos lá Vai começar agora, hein Preste atenção que vai começar Agora eu vou pegar aqui esse negócio da Mary Kay Vou botar no dedo pra eu sentir o geladinho Agora eu vou passar na bochecha no queixo e fazer uma massagem preparando a pele para maquiagem, eu imagino que seja isso que eu esteja fazendo agora, muito interessante, passo no queixo sempre sorrindo, porque se eu não sorrir qual é a graça que tem, né Agora eu vou pegar esse negócio marrom e aquele coisa que vocês conhecem bem eu acho que isso é base então eu tô passando a base na cara passando no nariz, cuidado pra não enfiar no olho, porque se tu enfiar no olho tu pode virar cega tu fica cega na hora coloca ali e tal, do outro lado também, né, não vai deixar só um lado com a base a base você tem que espalhar bem no rosto inteiro é isso que você tem que fazer cuidado com o cabelo também e agora tudo bem agora ficou bom, ó, a cara cheia de base tá perfeita vamos ver o que eu vou fazer agora da minha vida eu vou pegar um lápis eu acho que é um lápis preto, lápis preto de uma marca que eu não vi eu vou passar agora, entendeu na sobrancelha pra marcar bem a sobrancelha pras pessoas saberem que ali realmente tem uma sobrancelha ali é isso que eu tô fazendo com muita calma faz um biquinho pro coisa aí, pro espelho e vai botando agora você ri de novo pra câmera porque senão fica sem graça agora nos olhos, ó nos olhos eu vou não sei deixa eu ver o que é isso aqui vou espirrar ali no pincelzinho e vai ficar muito bonito agora o que eu vou fazer da Vult, ó da Maquiavélica lá Maquiavélica não qual o nome dela? esqueci mas é a inimiga da Branca de Neve deu a maçã pra Branca de Neve ó lá agora eu vou botar no olho uma base pros olhos entendeu? pra que tudo fique bem bonito e bem branco porque a maquiagem ela precisa realçar a sua a sua beleza agora eu coloco no outro olho tá vendo ali? tô pegando um pincelzinho agora e vou colocar outra cor fiz a mesma coisa com a maquiagem da Maquiavélica porque a maquiagem dela naquele filme tava muito boa então é por isso que eu tô usando essa maquiagem aqui ali eu vou passar também na sobrancelha um pouquinho pra ficar tudo certo ok? de novo a Maquiavélica vou lá usar ali ó marronzinho agora hein marronzinho da cor da minha roupa vou botar só no canto porque aí você vai conseguir realmente realçar a beleza dos seus olhos então já entendeu o macete aí né você vai colocar o claro primeiro mas pra dentro do olho e pra fora do olho você coloca o marronzinho claro da Maquiavélica senão realmente você não vai conseguir ser feliz olha lá ó meus olhos que coisa linda hein fala a verdade eu acho que aquilo foi o que? agora eu vou pegar esse pincel na verdade ele é um lápis esse é o lápis porque ele não era o lápis lápis azul ó lindo eu vou colocar esse lápis também nos meus olhos mas agora é dentro do olho mesmo ó só puxar o olho e enfiar lá dentro cuidado aí pra você não se machucar aí ó que eu tô até com medo agora de perder o olho aí coloca aí devagar sem machucar o olho você não repete isso em casa por favor eu não sabia que a minha esposa fazia isso porque agora que eu tô sabendo eu nunca mais vou deixar ela fazer pego a Maquiavélica de novo e boto lá no marrom agora vai pra onde onde é que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo aqui meu Deus vou colocar do lado do olho de novo dentro do olho ó agora eu tô pegando um negócio branco ah tá são esses os cílios postiços cílios postiços coloca os cílios pra que você realmente tenha um olho bem realçado e fique bastante bonito entendeu? cílios são vida é isso que você tem que fazer olha só gente é assim que vai ficar o seu olho tá vendo? lindo parecendo uma Cleópatra essa é a maquiagem do Egito tô pegando agora um pincel não sei se isso é lápis também acho que é um pincel coloco um pincel vou colocando no olho no cantinho pra que acho que esse é o tal do delineador então eu tô com o delineador agora aí faz nos dois olhos agora eu pego esse negócio que vai realçar ainda mais os seus cílios que já não são reais entendeu? vai deixar ele parecendo de verdade olha lá ó vai botando pra cima assim devagarzinho pra dar um brilho agora a cara dela tá sumindo da tela aí eu vou botar aqui entendeu? opa agora eu vou pegar o tal do base de novo? não blush acho que é blush não é blush não vou colocar no olho de novo ali perto porque assim os olhos você tá vendo que eu tô dando muito foco nos olhos né? porque os olhos são a melhor parte entendeu? você tá dando com os olhos bonitos menina acabou nenhum homem irá te resistir olha lá vou colocar agora o blush esse é o blush que eu tô botando na bochecha vou botar o blush da mesma cor normalmente eu achava que o blush era rosa enfim esse aqui é da mesma cor vai ficar com a cara bem tá vendo? marronzinha bonitinha ali ó é isso aí galera essa é a base agora se você não espalhar realmente vai ficar só a sopa agora eu vou pegar esse negócio que é mais salmão ah não esse é o blush vou botar o blush na cara agora o blush pra dar um realce entendeu? porque realmente o realce é tudo você tem que realçar a sua cara pra que ela fique bem bonita e que não fique esse aspecto entendeu? e que tá carregada de coisa tua cara agora tu vai botar esse batom aí lindo ó cor violeta na boca faz aquele assim com a boca e agora você tá linda pra sorrir e ficar feliz é isso aí galera olha só que maquiagem linda que eu fiz tá vendo? espero que realmente você consiga copiar isso em casa naquele lanço do olho lá por favor não faça sem a supervisão dos seus pais porque realmente aquilo ali meu Deus do céu que eu fiquei com agonia aqui de ver aquilo foi estranho olha só como minha mulher é linda muito bonita né ela fica rindo pra câmera é bonita demais agora ela botou pra trás a câmera aí pra ficar mais bonita ainda e tchau gente um beijo pra vocês tá bom? foi um prazer ter vocês aqui hoje ó então gostei aí clica em gostei no vídeo aí embaixo entendeu? porque vai te ajudar muito e você tem que compartilhar o vídeo também ó vem e compartilha porque aí vai ser muito legal tá bom? um super beijo pra vocês e tchau igual ela fala né tchau tchau tchau